Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Curitiba e sejam bem-vindos. Galera, saiu a atualização 3.12.3. Eu pensei que já ia sair a 3.13, que ele tá falando, tá no trailer lá dele, tá muito, tipo, trabalhada. Muita coisa mesmo, ele tá fazendo essa atualização. Eu achei que já seria ela, mas cada dia que eu olho ele coloca mais coisas pra arrumar nela. Então tá de boa, beleza? Pelo menos vai sair bem feita. Nessa atualização aqui saiu algumas coisinhas legais que eu achei. Armas novas, uma arma nova, carro novo, veículos novos, foram veículos bem legais. Eu já vou mostrar pra vocês. E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é que agora quem tem gold, você vem aqui, ó, Survivors Inventory, você vai ter aqui, ó, a Katana Gold e a Desert Eagle Gold. É fora as roupinhas de gold e tudo mais. Sim, eu comprei a roupa de mágico, porque eu gostei. Beleza? Mas, então, agora tem mais itens pra gold. Então, quem tem gold tem algumas vantagens, entre aspas. Vantagens não, tem alguns cosméticos a mais que são bem legais ter o que usar. Algumas pessoas me perguntaram sobre sorteio de 9 mil inscritos, 10 mil inscritos. Como eu falei que eu não tava mais jogando no Thunderd, eu falei que eu não ia voltar a comprar coisas no Thunderd até eu voltar a jogar normalmente. Então, se eu voltar a jogar agora normalmente, eu compro umas keys, umas contas golds pra poder sortear pra galera, beleza? Então, bora pra ver lá no mapa o que que saiu de novo. Bora pro vídeo, bom vídeo pra vocês. Beleza, galera. Ó, o que que saiu nessa atualização de item? É, saiu essa gold, né? Agora você tem a Desert Gold. Quando você tem a conta gold, você tem... Você pode colocar, como eu mostrei pra vocês no início, a Katana e a Desert Falcon. É, saiu essa Bison, que tá com o nome de Fury... Yuri? Yuri? Sei lá que nome é esse, mas é... É a Bison. Quem conhece, quem joga CS, joga essas coisas assim, sabe que é a Bison, né? Legal ela, legal. Bastante bala e tal. Mas o que mais me interessou foi os carros. Os veículos. Saiu muito veículo. Eu já dei uma olhada aqui, eu andava com eles pra ver quanto é que dava. É, saiu dois veículos militar. É, esse cor de deserto e esse cor de floresta. Pegam a 30 por hora. É, saiu os carros de corrida de Fórmula 1. Saíram 7 carros de corrida, se não me engano, de 77 até 84. É, as ideias estão todas na descrição, não morou? É, eles pegam 66, 60 e poucos quilômetros por hora. Ó. É, 66 no máximo. Mas... É, eu não sei, eu acho que não vai ser possível, como eu já falei na última atualização que teve, não vai ser possível encontrar eles no mapa Pi. Eu acho que vai ser só no mapa do US... do... América, né? Estados Unidos. Que daí vai ter a pista de corrida, que também saiu no editor de mapa. Você pode colocar pista de corrida, pode colocar arquibancada, pode colocar negócio de beisebol. É, eu acho que bastante coisa. É, quem tá trabalhando com edição no mapa aí, dá uma olhada lá. Ele colocou tudo isso no... pra editar. Saiu um ônibus com... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaços. E pega 30 por hora também. Achei bem legal isso. Ó. Dá pra dar um rolê com a galera, dá pra dar um rolê com uma galera, né, cara? Não é com uma galerinha, não. Muita gente. É... Foi isso que saiu na atualização. Eu pensei que sairia a 3.13, né? Tô bem empolgado com a 3.13, porque vai ser muita coisa que ele tá colocando. É... Espero que já saia um... pelo menos um pedaço do mapa. Pra gente poder ver como é que vai ser. Não precisa sair o mapa completo. Pode ser só, tipo, o... A estrutura dele, tipo... É... A demarcação onde estão as cidades e tudo mais. Eu acho que seria bem legal ele mostrar isso pra galera. É... Ou... Esperar mesmo, pra sair... Quando sair o mapa mesmo, esperar... Sair numa atualização que saia... Saia só ele, mas bem estruturado. Melhor que o Icon. Que eu achei bem ruinzinho, mas... Tudo bem. É... Esses veículos aqui, a maioria acho que vai ser encontrado só no... Eu creio que só no mapa América. Acho que só o... Talvez esse aqui você encontre aqui. Os veículos militares. Você encontra aqui o... E o trator também, que saiu um trator. Deixa eu pegar ele aqui, que ele tava escondido aqui. Que pega 30 por hora também. Acho que o trator você vai encontrar aqui. Você vai chegar a encontrar no mapa VIP. Porque também tem um negócio. Mas carro de corrida, creio que só lá. E ônibus, talvez, também só lá no mapa América. No mapa Estados Unidos. Beleza, galera? Então, foi um vídeo rapidão. Só mostrando pra vocês. Quem tá mexendo com a edição, veja lá que saiu os itens bem legais. Vai ser... Na parte de estradas tem a pista de corrida. E tem os murinhos, né? Da pista de corrida. Tem negócio de beise, se eu não me engano. É... Arquibancada. Um monte de coisa. Então, dá uma olhada lá que acho que vale a pena. Beleza? Então, se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Fica muito divertido. Se assiste se for possível. E até o próximo vídeo, galera. Aquele abraço. E... Fui! Ah, eu sou um mágico agora, ó. Eu sou um mago. Deixa eu trocar de câmera aqui. Como é que tá aqui? Troca de câmera. Troca de câmera. Ah, não. Troca de câmera. Dante-se. Agora eu sou um mágico. Beleza, então? Aquele abraço e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.